Sustentabilidade, felicidade, reciprocidade, excelência. Eu vejo o programa de jovens talentos como uma oportunidade da empresa encontrar aquele colaborador que realmente vem a somar com o nosso futuro. Crescer junto com a empresa e aprender no dia a dia. O desenvolvimento profissional dos jovens precisa da aplicação prática. É na prática que o conhecimento teórico se consolida e vem de fato a contribuir para a sociedade, que é o objetivo de cada jovem que se lança numa nova profissão. Crescimento, oportunidade, união, carreira, inspiração. Manter o foco no aprendizado, no desenvolvimento de suas habilidades e no conhecimento da empresa e do negócio. O programa de jovens talentos é uma grande oportunidade para aumentar seus conhecimentos e lhe dar experiência prática. Venha conhecer nossa empresa. Sua contribuição será muito importante. Seja você um jovem talento. Seja você um jovem talento. Venha você ser um jovem talento. Seja você um jovem talento. Seja você um jovem talento. Transcrição e Legendas Pedro Negri